Em Jesus, vivendo cada dia Em Jesus, eu tenho alegria Em Jesus, ó doce harmonia Em Jesus, desfruta a paz de Deus Em Jesus, na rocha inabalável Em Jesus, no homem comparável Em Jesus, no Deus tão adorável Em Jesus, no mal não temerei Em Jesus, a graça é infinita Em Jesus, ó bênção inaudita Em Jesus, minha alma é bendita Em Jesus, eu tenho salvação Em Jesus, não temo o mal e a morte Em Jesus, estou firmado e forte Em Jesus, meu barco rumo ao norte Em Jesus, eu sempre te venci Parece ser fácil, né? E é fácil mesmo Eu vou te provar te ensinando no passo a passo A você tocar esse hino da arpa Só quero te pedir pra você não sair desse vídeo Pra você não perder o passo a passo E aprender de verdade a tocar esse hino Então me espera depois da vinheta Não sai daí não, hein? Fala galera do violão, Josiel do violão aqui E seja muito bem-vindo a mais uma aula E nessa aula eu vou te ensinar como tocar o hino 400 da arpa No passo a passo Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal Deixa o seu like Porque sempre estou trazendo conteúdo pra te ajudar aqui E ativa o sininho pra não perder nem um vídeo Então sem mais demora, vamos pra aula Primeiro acorde é o Ré maior Eu vou te ensinar no passo a passo São apenas três acordes pra tocar esse hino da arpa E já merece o teu like, né? Porque eu sempre estou trazendo conteúdo aqui Te ensinando no passo a passo como montar os acordes Então vamos aprender a montar o acorde de Ré maior Primeiro dedo Na terceira corda e segunda casa Segundo dedo na primeira corda e segunda casa Terceiro dedo Na segunda corda e terceira casa Tocamos da quarta corda para baixo O segundo acorde que vamos usar é o Lá maior O Lá maior ele é muito fácil Na segunda casa pega o primeiro dedo na quarta corda Segundo dedo na terceira corda E o terceiro dedo na segunda corda Todos no mesmo, na mesma casa Terceiro acorde é o Sol maior O Sol maior pega o primeiro dedo na quinta corda e segunda casa Segundo dedo na sexta corda e terceira casa Terceiro dedo na segunda corda e terceira casa E quarto dedo na primeira corda e terceira casa Tocamos todas as cordas Se você já tem um pouco de conhecimento com os acordes Já sabe um pouco fazer a troca dos acordes E tem um desejo de tocar os hinos da harpa na tua igreja Eu tenho uma postilha que pode te ajudar e muito São 70 hinos da harpa Todos com cifras Com ritmo E com acordes simplificados Para facilitar e para você tocar esses 70 hinos da harpa É muito o hino da harpa para você tocar na tua igreja Então eu vou deixar o link aqui na descrição Para você entrar e conhecer essa apostila Que pode te ajudar muito na tua igreja Você já aprendeu a montar os acordes De Ré, Lá e Sol Agora vamos para o ritmo A batida A batida vai ficar assim A batida é muito conhecida como pop rock O ritmo do hino vai ficar assim Duas para baixo Duas para cima E duas para baixo Nesse hino vai ter um momento que você vai fazer uma troca de acorde Nessa troca de acorde Vai mudar um pouco a batida É muito simples e fácil para você aprender Eu vou te ensinar aqui Nessa aqui Só isso aqui Você vai tocar Uma, duas, três para baixo Uma para cima E a outra quando for para baixo Já tem que estar no Lá maior No Lá maior eu já estou Uma para baixo Troca mais duas Um, dois Uma para cima E a outra para baixo Já tem que estar no Ré Entendeu? Vai ficar assim Vou fazer bem devagar para você entender Viu só? É muito simples essa troca de acorde Se gostou dessa aula aí Deixa o seu like Já deixa o seu comentário também Se você conseguiu tocar Volta no início do vídeo E ver todinho o louvor no início Para você tocar junto comigo aí Tá bom? Valeu Até a próxima Em Jesus Meu barco rumo ao norte Em Jesus Eu sempre te prestei